Eu vejo que nasce um novo tempo nas relações internas do Congresso Nacional com a eleição do deputado Rodrigo Maia e esse novo tempo tem que ser utilizado em favor dos brasileiros, da sociedade brasileira com a priorização de uma robusta pauta que vem aguardando na fila há muito tempo tanto de temas econômicos, como aqui já foram elecados, quanto em temas políticos A nossa contribuição foi entregar hoje ao presidente Rodrigo Maia, ao presidente Renan Calheiros uma proposta de autoria do senador Ricardo Ferraço e minha que toca em dois pontos cruciais da reforma política o fim das coligações proporcionais e o restabelecimento de forma gradual da cláusula de barreira Nós precisamos reordenar, reorganizar o processo político partidário para que dele venham decisões e decisões em favor da sociedade brasileira Eu fui presidente da Câmara dos Deputados Eu sei o quanto aquela casa é ciosa também da sua independência e da sua capacidade de formular e de decidir Eu vejo um momento de pacificação e é tudo que o Brasil mais precisa hoje A agenda do presidente Michel não é dele exclusivamente É uma agenda do país, é a agenda das reformas, é a agenda que não foi feita ao longo dos últimos anos e nos levou a essa tragédia do ponto de vista econômico e social na qual estamos mergulhados Eu confesso a vocês que eu estava muito descrente nos últimos meses não é um sentimento apenas meu, um parlamentar aqui já de quase 30 anos mas de muitos que aqui estavam Eu vejo a eleição de Rodrigo como uma oxigenação no processo político interno com reflexos em todo o país Desejo a ele muito boa sorte, nossa absoluta solidariedade a agenda, a pauta que vai ser conduzida lá e aqui no Senado e a essa fotografia Eu sou muito, sabe, Rodrigo Renan, de símbolos, né? A política muitas vezes se faz de gestos do que de palavras e a essa preocupação do presidente Rodrigo em procurar imediatamente o presidente Renan uma demonstração clara de que de mãos dadas eles podem construir uma vigorosa agenda em favor do Brasil Obrigado